Música Início aqui do pedal, subidão de Camor até o Trailhead do Goat Creek. Então, quase terminando. Já temos um encontro aqui com as cabras de montanha, incluindo o bebezinho ali. Música Bom, aqui chegamos já da trilha do Goat Creek Trail, que é toda uma trilha mais para mountain bike. E chega aqui no Fairmont, em Banff. Está se refrescando lá, que está muito calor. E eu estou aqui registrando aqui, fazendo umas fotos, uns vídeos. Vai ficar para a posteridade. Bom, pegando aqui o final. O trecho final, então, que é a Legacy Trail, que liga Banff a Camor. Ela é mais estendida do que isso, mas é o trecho nosso de hoje, que vai ao lado da rodovia e também desse riacho aqui. Então, tem estes visuais aqui para a nossa pedalada de volta a Camor. Beleza? Bora lá, então? Beleza? 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 Beleza?